Deus te faz uma pergunta nessa noite, por que choras? E ele mesmo vem com a esforça e diz, não chores mais, descansa, confia, mulher, porque a providência já chegará na tua vida. Escute. Pela fé eu contempo, um homem de branco no meio do tempo, com o olhar de amor, com o olhar de esplendor, me atraindo pra si. Pela fé eu contempo, no meio do tempo, Jesus passeando. E no seu esplendor, como o brilho do sol me envolvendo a mim. O homem de branco está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo, ele está operando, pois é grande o calor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, ele está enxugando. Todas as lágrimas, o homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. Ele está perguntando, onde é sua dor, por que tu choras tanto? Ele quer te alegrar, sua vida mudar, meu amado irmão. Está bem ao seu lado, ouvindo o teu pranto, que choras calado. Tudo pode fazer, abre o seu coração, meu amado irmão. O homem de branco está passeando no meio da igreja. Sinta ele aí, eu estou sentindo, ele está operando, pois é grande o calor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, ele está enxugando. Todas as lágrimas, o homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. Um abraço, a paz e o Senhor.